Alícia Bebê Chama! Doni Bala no beat É, parece que dessa vez você superou Eu na balada procurando um novo amor E até agora eu não encontrei E até agora eu não encontrei Lembra quando cê disse que ia me superar Que ia ser fácil ter outra em meu lugar Mas fui o que você achou e eu também E eu sei que você Sente falta do meu beijo Sente falta do meu chamego E eu sei Que você Sente falta do meu beijo Sente falta do meu chamego, bebê É, parece que dessa vez você superou Eu na balada procurando um novo amor E até agora eu não encontrei E até agora eu não encontrei Lembra quando cê disse que ia me superar Que ia ser fácil ter outra em meu lugar Mas fui o que você achou e eu também E eu sei que você Sente falta do meu beijo Sente falta do meu chamego E eu sei que você Sente falta do meu chamego, bebê E eu sei que você Sente falta do meu beijo Sente falta do meu chamego, bebê E eu sei que você Sente falta do meu beijo Sente falta do meu chamego, bebê E eu sei que você Eu sei que você Sente falta do meu beijo E eu sei que você Eu sei que você Eu sei que você Eu sei que você Obrigado.